Música As telhas então, mano, muita gente perdeu muita coisa, cara Olha, tá triste, velho Olha aqui, gente Não é brincadeira, olha aqui, olha o pedaço do patinete do garoto aqui Olha aqui que virou o patinete dele Olha quantas telhas quebrou Você tá doido, olha isso Ah, é o fim do mundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí